O agricultor Antônio Sérgio Alves é uma das duas mil pessoas credenciadas pela Secretaria de Saúde de Juína para receber tratamentos oftalmológicos durante a nona edição da Caravana da Transformação. Aos 63 anos, o trabalhador rural sofre com a catarata nos dois olhos. Ele reclama da doença que prejudica a leitura e incomoda com a exposição ao sol. Atrapalha muito, porque a hora que a gente olha, o sol atrapalha a gente, né? Fica tudo turvo, né? Ninguém tem dinheiro para pagar uma cirurgia, né? Fica muito caro, né? Então, se ele incentivou isso, é melhor para o povo, né? Antônio Sérgio mora com o cunhado e com a irmã Miguelina Alves de Abreu. A principal fonte de renda da família vem dessa pequena horta. A dona de casa conta que o recurso com a venda das hortaliças é insuficiente para custear uma cirurgia de catarata e que essa dificuldade também é a realidade de outras famílias de Juína. Há muitas pessoas necessitando da saúde, principalmente dos olhos, né? Enxergar, né? Então eu acho que é muito louvável essa vinda, né? Dessa caravana que vai propiciar muita alegria para o povo, né? Principalmente aqui de Juína, né? Está muito contente. Com a nona edição da caravana da transformação, o governo do estado pretende acabar com a demanda reprimida de atendimentos oftalmológicos da rede pública de Juína e em mais 12 municípios. 4.400 pessoas estão agendadas para passar pelos atendimentos e seguem até 24 de setembro com consultas e exames oftalmológicos. Já as cirurgias começam dia 20 e vão até o dia 29 de setembro. De acordo com a Secretaria de Saúde de Juína, cerca de 2 mil pessoas estão agendadas para esses procedimentos. Hoje a gente tendo por volta de 1.800 pessoas para serem atendidas, né? E devemos fechar em 2 mil pessoas mais ou menos do município de Juína que vão para o atendimento. Esperamos que disso cerca de 60% vá para a cirurgia. E para nós é um atendimento que é muito bem-vindo, porque nós tínhamos uma demanda reprimida na oftalmologia, como é a situação do estado todo, e que neste momento a gente tem oportunidade de atender esses cidadãos. Para evitar uma longa fila de espera, somente pacientes agendados poderão ser atendidos na caravana. Para as pessoas que não conseguiram esse agendamento antes, uma equipe do governo do estado estará atendendo em uma sala no ginásio anexo, aqui ao local do evento.